Na história desta semana, você encontra uma reportagem sobre o declínio da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Confira a seguir alguns vídeos que ajudaram a prejudicar a imagem de sua fundadora, a bispa Sônia Hernandes, que acaba de lançar o livro Vivendo de Bem com a Vida. O apresentador Ratinho desafia o marido e também fundador da Renascer, o apóstolo Estevam Hernandes. Me dá pra ver.odelosa, isso não existe! Se tiver essa quantidade de capeta, que você está tirando do povo! Vou dizer uma pra você. Vou fazer o seguinte... Manda essa capeta! Anda tudo aqui pro meu auditório! Vamos lá! Para o ator Norton Nascimento, a performance da Bispa é digna de uma atriz. Você pode ver as peças, dá de tudo nas peças. Também se não quiser ver a peça, é só ver a Bispa Alcânea pregada. É aula de teatro. Ah, que é isso? O que é isso, meu colega? Além de ser abençoado, ainda vai aprender uma coisa maravilhosa. A Bispa Alcânea pregando é aula de teatro. Este vídeo mostra porque a Bispa chegou a ser apelidada de Perua de Deus. Muitas pessoas, todas aqui serão abençoadas. E eu sei que todas que depois puderem estar ouvindo, assistindo, vão também receber essa marca de amor de Deus. Esta é a mansão do casal Hernandes nos Estados Unidos. Acusado de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, o casal inspirou humoristas. E outra mulher que eu adoro também, que é a Bispa Sônia. Ah, a Bispa Sônia, que história, hein? Que história. Foram para Miami, onde eles têm várias igrejas, a Bispa Sônia pregando. Pregando uma peça, né? E as acusações não param. Eu sou proprietária de um galvão, onde há mais de cinco anos a Igreja Renascer, ela atua nesse galvão. E sempre tivemos problemas com a Igreja Renascer para receber o nosso dinheiro. Eles estão nos devendo desde janeiro, não consigo falar com ninguém para pagar, não é uma prescrição católica, evangélica ou qualquer outra coisa. E eles não pagam, ninguém paga. É um problema há mais de cinco anos. E o pior de tudo, esse dinheiro é para uma viúva, para sustentar filhos e doença. E eles não estão nem aí. Eles estão tão preocupados com eles que eles nem retornam no gão. Por tentar entrar nos Estados Unidos com dinheiro em excesso, o casal é preso. Estevam Hernandes deixou a prisão no último sábado, depois de cumprir 140 dias de reclusão. Desde então, ele começou a pregar via satélite para os fiéis da Renascer do Brasil. O Bispo ministrou, inclusive, o culto de Ano Novo, no dia 31 de dezembro. Agora, a mulher dele, Sônia Hernandes, aguarda a determinação para começar a cumprir o período de prisão na cadeia. Ela também pegou a mesma pena do marido. Mas a justiça norte-americana determinou que os dois não ficassem presos ao mesmo tempo. A saída do jogador Kaká e sua esposa, Carol Selim, foi um golpe duro na igreja. Para saber mais, leia a reportagem de João Lóis e Rodrigo Cardoso na Estué desta semana. Ou acesse o nosso site www.istoe.com.br Até mais!